E nós estamos na linha com o prefeito Nilson Gaspar. Bom dia, prefeito. Bom dia, Gil. Bom dia a todos os amigos da Rádio Jornal. Prazer enorme estar falando com vocês aí. Prefeito, o senhor está em Brasília, é isso? Estou em Brasília, Gil. Estou aqui junto com o vereador Alexandre Pérez. E nós viemos pra cá pra buscar recursos pra nossa cidade, né? Na área da saúde, na área da educação, na área do saneamento. Vamos tentar ver se a gente consegue um pouco de recurso pra gente baratear aquela obra de saneamento na região de Itaici. E já viemos diversas vezes pra cá pra tentar esse tipo de recurso, mas a gente não desiste, não. A gente é bem persistente e vamos lutar até o fim aí. Prefeito, a gente fala dos recursos, mas Indaiatuba ganhou um prêmio ontem aí, é isso? Na verdade, Indaiatuba ontem concorreu ao prêmio Bande Cidades Excelentes. É um prêmio estadual, promovido pela rede Bandeirante de Televisão. E onde nesse prêmio fala de educação, de saúde, de eficiência, de transparência, de gestão, de desenvolvimento econômico, entre outras. E Indaiatuba ontem foi a grande vencedora, né Gil? O nosso vice-prefeito, o doutor Túlio, que esteve em São Paulo ontem na sede da rede Bandeirantes de Televisão, concorrendo com todas as demais cidades do estado de São Paulo, acima de 100 mil habitantes. Indaiatuba foi a grande vencedora e o doutor Túlio ontem recebeu esse prêmio importante pra nossa cidade, que mostra que nós estamos no caminho certo, que mostra que nós temos trabalhado aí de forma, com excelência, e sempre aplicando corretamente os recursos públicos. Então isso pra mim é muito gratificante, não só pra mim, mas pra toda a nossa equipe, pra Câmara de Vereadores também, que tem sempre nos ajudado, tem sempre apoiado, tem sempre participado. Nosso deputado estadual Rogério Nogueira também, que manda bastante recursos pra nossa cidade, que abre as portas de Indaiatuba, as portas do estado de São Paulo, do governo do estado, pra que a gente consiga benefícios pra nossa cidade. E principalmente, né, Gil, a população, a população que acho que é a mais vitoriosa aí, porque se não fosse pela população, nós não estaríamos hoje fazendo tudo que nós estamos fazendo na nossa cidade. Então eu fico muito feliz e parabenizo a todos aí, todos os envolvidos, em especial a população de Indaiatuba. É mais uma premiação, né, que a Indaiatuba ganha esse ano, né, prefeito? A Indaiatuba tá sempre, tá sempre em evidência, né. E esses prêmios, algumas pessoas falam, ah, isso é bobagem, não é não, gente. Não é não, porque o doutor Túlio ontem, eu conversei com ele ontem à noite, a hora que ele recebeu o prêmio, todos os empresários que estavam lá, a maior parte deles, vieram falar com ele, vieram falar pra querer conhecer Indaiatuba, aqueles que não conhecem ainda. Então abre uma possibilidade de atrair novas empresas pra nossa cidade. E se vem empresa, gera emprego. Se gera emprego, movimenta o comércio. E se movimenta o comércio, movimenta a economia da cidade. E a cidade só desenvolve e cada vez mais a qualidade de vida vai aumentando e vai sendo benéfico pra todo mundo. Prefeito, o senhor tá em Brasília, que recursos nós já temos aí, que o senhor já conseguiu, já batalhou e já conseguiu? Ontem eu estive no Ministério da Saúde e nós temos alguns pleitos aqui, né, Gil? Nós viemos aqui buscar uma habilitação maior de leitos de UTI e nós já saímos daqui ontem habilitados com os leitos clínicos, os leitos de enfermaria. Então o governo federal já liberou ontem mais 316 mil reais habilitando mais leitos clínicos pra nossa cidade. Porque nós temos um grande hospital agora pronto, só que nós precisamos de recursos pra poder ir ocupando ele na sua totalidade. Então nós precisamos de recursos externos, só o recurso de Indaiatuba não aguenta. E também nós viemos aqui falar sobre o teto MAC, que é um teto que o governo federal paga por município por produção na saúde. E nós estamos aí com um buraco de 17 milhões na nossa cidade. Porque nós não estamos atendendo só Indaiatuba, nós estamos atendendo toda a nossa região. Então muita gente vem vindo pra cá e já tá aprovado, já passou por todas as reuniões e falta agora a liberação desse recurso pra gente não perder a excelência e melhorar o atendimento da saúde. Então esse recurso, eu diria pra você, é um dos mais importantes que nós estamos preteando aqui. Mas outros técnicos deram um caminho pra nós e nós vamos agora preparar toda uma documentação pra que a gente possa rever esse recurso aqui pra nossa cidade. E também nós estamos preteando, nós já estamos no governo do estado, já conseguimos e agora só falta vencer a burocracia. Nós estamos preteando também no governo federal os serviços oncológicos. E nós queremos cavatar Indaiatuba no sistema Unacom, pra que tenha cirurgias, mais cirurgias e a quimioterapia, tão esperada quimioterapia também pelo governo federal. E ontem também abriu uma nova possibilidade de termos aí esses serviços oncológicos que serão patrocinados pelo governo federal. O governo do estado já tá liberando pra nós, mas queremos também é do governo federal, que aí podemos atender mais pessoas, podemos melhorar o atendimento, fazer mais cirurgias e acabar com o sofrimento dessas pessoas que vão pra outra cidade pra fazer quimioterapia. Então foi muito produtivo ontem no Ministério da Saúde e daqui a pouquinho nós vamos no Ministério do Desenvolvimento Regional, o Alexandre Pérez vai comigo e nós vamos entrar lá, pequeno recurso pra região de Itaici, o saneamento, o abigoto pra essa região, grande região aí, de Itaici Vale, Mosteiro, Terras, Aranjai, Recanto das Flores e depois chegar também até Chacra de Videiras, que também tá com problema sério hoje de abastecimento. E na parte da TARC, o Geraldo Garcia, que é o superintendente da FIEC, seja bem-vindo pra cá, nós vamos no FUNDEP também lá buscar recursos para os cursos da FIEC, pra gente possa ampliar os cursos da FIEC e dar mais oportunidade de educação pra todos aí. Prefeito, o senhor falou da questão da quimioterapia, do tratamento oncológico. Na Tuba já tem o centro oncológico, já tá credenciado o AOC pra fazer parte do tratamento, então agora vai ser complementado, vai ter mais tratamento ainda, vai ter a possibilidade de atender mais pessoas? É mais uma complementação, viu? Nós já temos o centro oncológico bancado pela prefeitura hoje, o AOC tá totalmente estruturado pra receber quimioterapia, nós já fazemos cirurgias oncológicas, só que o município sozinho ele não aguenta, é porque os custos são muito altos, então nós precisamos da ajuda do governo do estado e do governo federal, então nós estamos trabalhando em duas frentes, do estado praticamente já tá carimbado, agora falta o governo federal pra que a gente possa obter esse seguro, que é um direito da nossa cidade, pra que a gente possa melhorar o atendimento e ajudar essas pessoas, porque quem tem câncer, só quem tem câncer é que sabe, Gil, o sofrimento é muito grande e eu converso com diversas pessoas que vão pra fora fazer a quimioterapia, vão já angustiadas e voltam a capadas, porque é muito doloroso esse tratamento da quimioterapia, então se puder fazer em casa, dentro do município, é muito mais fácil e mais tranquilo pra todos. O senhor falou de saneamento pra Itaici, o objetivo lá é fazer uma estação de tratamento de esgoto ou levar até a ETA Mário Araldo Candelo? Lá na verdade nós vamos fazer uma estação de tratamento de água, a ETA 6, fazer todo um sistema de distribuição, vamos fazer os emissários de esgoto da margem direita do rio, da margem esquerda do rio, o Alexandre tá me corrigindo aqui, a margem esquerda do rio, que na margem direita já tem, que é pro lado de lá, indo pro lado do mosteiro, e esse aqui, esse pleito, e aí esse esgoto vai descer todo por gravidade até lá na estação de tratamento Mário Araldo Candelo, lá no distrito. E o pleito aqui que nós vamos tá fazendo, é porque o recurso pra fazer todas essas obras, nós já estamos quase fechando ele também, através de um financiamento de um banco uruguaio, que vai estar cedendo esse dinheiro pro município com a garantia do governo federal. Inclusive se der aí, nós estamos tentando, a gente consegue passar na casa civil que tá enroscado lá, esse financiamento. Mas o pleito aqui é pra ver se a gente consegue recurso pra implantar as redes de água e esgoto em todos os bairros da região da margem esquerda do rio Jundiaí. Então nós vamos tá levando o projeto e vamos ver o que a gente consegue. Se conseguir, aí para a teia, ou se quem sabe a gente consegue tudo, pode sair até de graça pro pessoal aí dessa região de Tarsim. Mas é um pleito, não tem nada confirmado, não tem nada certo, é uma tentativa. Como tantas outras que nós já fizemos, eu não tenho nenhum sucesso até agora. Mas vamos tentar, quem não arrisca, não petifica. Prefeito, aproveitando a oportunidade aí que a gente tá falando com o senhor, referente ao abastecimento de água e Salto, Itú, Cabriuva e Indatuba estão fazendo um grande consórcio, uma grande união aí, por uma nova represa? Na verdade, juiz, o consórcio já existe. Hoje eu estou com o presidente desse consórcio, o consórcio Piraí, Indatuba, Salto e Itú e Cabriuva. Nós temos um projeto pronto, nós temos toda a parte burocrática vencida, falta de duas desapropriações, onde nós vamos estar finalizando ela nos próximos dias, e na semana que vem, o vice-governador do Estado de São Paulo, se eu não me engano, é na terça-feira que vem, dia 26, né? Terça-feira, dia 26. Às nove e meia da manhã, no Museu da Água, o vice-governador vai vir pra Indatuba, anunciar o restante do recurso, que falta 70 milhões, pra gente dar início nessa obra, uma obra de mais de 100 milhões de reais. Nós já temos 50 em caixa e falta 70 ainda. E é uma desapropriação que as cidades vão estar fazendo aí com o recurso próprio, aprovado, inclusive, em Indatuba, nessa última segunda-feira pela Câmara Municipal. E as outras cidades vão ter que fazer igual. Então, acho que na terça-feira o vice-governador vem anunciar a participação do Estado com a liberação desse recurso de 70 milhões. E aí, sim, aí nós podemos dizer que essa obra vai sair do papel e nós vamos ter uma grande represa, nove vezes maior que a represa do Mirim, pra gente abastecer Indatuba, Saltitui e Cabrinhos. Haja visto nessa última espiagem, nesses últimos dias, isso pouco que foi. Pra todos, Indatuba, graças a Deus, não faltou água. Mais água, Gil, nunca é demais. Sempre tem que estar pensando no futuro. E uma cidade como a nossa, em franco desenvolvimento, nós temos que pensar dez anos pra frente. Salto teve dificuldade. E tu, mais dificuldade ainda. E outras tantas cidades da nossa região. Mas, graças a Deus, agora acho que essa novela chega ao fim. E não pode deixar de agradecer mais uma vez o Rogério Nogueira, viu? Que se não fosse ele se empenhar e participar de todas as reuniões e pedir ao governo do estado, esse recurso não teria saído. Então, tá saindo essa obra, graças ao empenho do Rogério, que conseguiu a liberação desse recurso. Ok, prefeito. Muito obrigado pela sua participação. Rádio Jornal está sempre à disposição aí. Tendo mais informações, só avisar que a gente já entra no ar ao vivo. Obrigado, viu Gil? Obrigado a todos vocês aí. Obrigado a Rádio Jornal, a direção aí. E obrigado a todos os ouvintes aí do Indéia Tuba. Aqui é a Rádio Jornal. Sempre foi uma rádio imparcial. E sempre fez a diferença e faz parte da história do Indéia Tuba. Um abraço pra vocês. Obrigado e bom trabalho, prefeito. Obrigado.